O amor, quando ele chega, ele tira de nós, homens, a razão. Faz com que a gente levite, flutue, é ou não é verdade? O amor é... ele castiga. O senhor já amou, doutor Andrés? Ama sempre? Sem dúvida. O senhor está apaixonado ultimamente? No momento... Está falando, está falando. Por favor, é o vermelho, por favor. Pode falar no vermelho do senhor mesmo, tem que funcionar. Pois não. O senhor tem amado ultimamente? Sempre, o amor faz parte da minha vida, sempre. O senhor está com alguma companheira atualmente? Desculpa a pergunta particular, doutor. É porque eu falei no amor, então, esses jovens aqui, né, do nosso lado. Sem dúvida, todo homem que se preza tem uma mulher do lado. Isso é verdade, Aliança. Apoiado. Muito, muito bom.